Bom, estamos aqui para mais um jogo do Porto, mas dessa vez na Suíça, em Friburgo Contra o time aqui da cidade, e é a melhor equipe de basquete da Suíça Então hoje vai ser um jogo top, acho que é FIBA, campeonato europeu de basquete Por isso que vai ser o Porto, de Portugal, aqui na Suíça, contra o time aqui de Friburgo Aqui é a arena, e é isso gente, por enquanto é isso FIBA, 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 FIBA FIBA, 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 FIBA Número 4, Geberto Gomes Número 5, Teобраз Myers Número 6, Francisco Amarante Número 7, João Beira Número 10, Max Levis Número 11, o capiteiro Miguel Pue euros Número 14, Brian Cudri Man Número 43, Mackenacosses e Silvio Jek Número 43, Charles ou Shabinac O que é isso? É bom! A gente vai compartilhar! Obrigada a todos! A sua equipe! Liga! A sua equipe! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 56美 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Falta oficialmente 1 minuto e 28 segundos para acabar E agora a Freiburg está ganhando 75 contra 73 Vai Porto O Porto acabou de virar Agora a CIDADE NO BRASIL 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 O COM pale utilização Aplausos Vai, Porto! Ganhou da Suíta mesmo Calma, peraí, peraí Amor O Porto ganhou Contra a melhor equipe de basquete da Suíta Merece a festa Estamos indo embora e eu vou ensinar uma coisa Aqui na Suíça Quando você compra cerveja E vende esses copinhos Que não é descartável Esses toscos Você paga por ele Então quando você compra, por exemplo, a cerveja é 4 francos Quando você compra a primeira vez Você paga 6 francos Por exemplo, 5 Depende se é 1 ou 6 francos Por copo Quando acaba Se você devolve o copo Você recebe a diferença em franco Então que seja 1 ou 2 francos Ou Se você pagou Você não quer devolver Ou você esquece Você não importa com o dinheiro Você leva o copo para casa Então esse é mais um copo Que vamos levar para casa É uma lembrança E é uma coisa útil É um copo Então é isso Estou muito feliz Que finalmente o Porto ganhou De um jogo que eu fui Ou seja Eu não sou pé frio Então Cara O Porto ganhou de um jogo De um time top Meu Foi muito legal Espero que vocês tenham gostado Do jogo de basquete Aqui do campeonato europeu Tribune na Suíça E é isso Então agora Já fui na Champions League No jogo europeu Aqui de basquete Falta aí O próximo é o Hockey Então Se inscreva no canal Deixe seu like Comenta O que você achou Se você torce Para algum dos times O que você achou Na minha opinião Os jogos dos Estados Unidos Foram muito mais divertidos É outra vibe Enfim Pelo menos o de basquete Eu estou falando Que os jogos dos Estados Unidos São muito mais divertidos Você tem de ser Não Eu não sei Não A qualidade é diferente A qualidade americana é superior Não Porque nós não estamos juntos Todos os adeptos Que fazem o espetáculo Não é O grupo que faz o jogo Ai Tá bom Então é isso Se inscreva no canal Deixe seu like E o próximo jogo de Hockey Ó É O check de Fribullet Basquete É o melhor da Suíça No quesito basquete Claro E tem vários troféus Vários Vários Então é isso Eu queria mostrar Esse detalhezinho E aqui É para ir embora A saída